Fala galera, vamos para a nossa aula de função do primeiro grau, vamos arrasar. Hoje eu vou deixar você um cara diferenciadíssimo em relação a isso. Já sabemos o que é uma função constante, o que é uma função linear. Só para dar uma relembrada, olha o que eu coloquei aqui. Todos esses casos são as tais das funções afins. O que é uma função afim mesmo? Toda função do tipo y é igual a ax mais b. Pode ser que o a seja diferente de zero, eu tenho uma função do primeiro grau, está lá um exemplo. E pode ser que o a seja igual a zero, eu tenho uma função constante, e aqui está o exemplo. Beleza? E aí eu tenho, lembra que toda função do primeiro grau e as funções constantes juntas, todas elas são funções afins. Simplesmente isso. Já comentamos também que o a tem nome, coeficiente angular da reta ou taxa de crescimento da função. E a aula de hoje eu vou focar muito nesse nome. Taxa de crescimento da função. Você vai ver o poder desse cara. B só para dar uma relembrada, coeficiente linear da reta, onde a reta corta a linha do y. E quando você zerar o y, o valor de x que você encontra é a tal da raiz ou zero da função. Beleza? Feito isso, vamos fazer uma questãozinha já para começar, chegar chegando. Vem comigo. Então vamos fazer a questãozinha já para começar, para valer. Questãozinha da federal, fiz uma adaptaçãozinha só, tá? Ele era um item de uma questão somatória, essa que é a federal de Santa Catarina UFSC. E aí o que eu fiz? Eu só mudei um pouquinho a pergunta, mas a ideia é exatamente a mesma. Ele fala assim, Eu vou fazer de duas formas para você. Maneirão, a forma tradicional, acha a lei de formação, faz a continha, que é o que eu vou fazer agora no quadro. Mas daqui a pouquinho eu vou fazer de um jeito que você vai adorar. Ele é o cara. Primeiro vamos para o quadro, vem comigo. Vamos resolver então, da maneira 1, essa questãozinha da UFSC. Olha o que ele falou. Ele me deu o gráfico. Ele falou que para produzir 10 unidades o custo é R$1.250 e ele quer saber 20 unidades. Você sabe que, lembra que eu te falei que eu mudei um pouquinho a pergunta porque ele era uma questão somatória, era o itemzinho? Olha o que o itemzinho original falou. Ele falou assim, ó. Sabendo que para produzir 10 unidades vai dar um total de R$1.250. Então, para produzir 20 unidades vai ser R$2.500. Eu tinha que dizer se era verdade ou mentira. Olha o que ele tentou enganar o aluno. Ele pensou, se dobrar o X, então ele vai dobrar o Y. Será? Vamos ver. Eu quero saber quanto vale o Y quando o X for 20. Para isso eu vou achar a lei de formação. Eu posso fazer esse sistema ou eu posso fazer a matemática védica? E você me conhece. Eu adoro a matemática védica. Comecei com esse pontinho aqui. Esse ponto está me dizendo que quando o X for 10, o Y vale R$1.250. Pois bem. E esse outro ponto está me dizendo que quando o X for 0, o Y vale R$1.000. Quando o X for 0, o Y vale R$1.000. Está feio, né? Números grandes, né? Você acha que eu tenho medo? Eu não, rapaz. Matemática védica é sempre gostosa. Vem comigo, hein? Como é que era mesmo? Você vai fazer a diferença dos X e com isso você descobre que multiplicou Y. Já. 10 menos 0? 10. 10 o quê? Y. Símbolo de igual. 1.250 menos 1.250. 250 o quê? X. E agora faz aquele produtinho. Este menos esse, lembra? 10 vezes 1.000, 10.000. Menos 0 vezes 1.250, vai dar 0. 10.000 menos 0, 10.000. Agora divida todo mundo por 10. Meu Y é 25X mais 1.000. Foi fofo. Mas a pergunta é, quanto vai ser o custo para produzir 20 unidades? Ou seja, ele quer saber quanto vale o Y se o X for 20. O que eu vou fazer? No lugar do X eu coloco 20. Aí vai ficar Y é igual a 25 vezes 20 mais 1.000. 20 vezes 25, 500. 500 mais 1.000? 1.500. Matamos a questão. Foi gostosinha, né? Mas gostosa mesmo, vai ser do jeito 2. Presta atenção aí. Vamos lá. Agora que você viu a resolução do quadro, aquele jeito é o jeito tradicional, tá? É o jeitinho bonitinho, que é o jeito que a maioria faz. Mas, olha como é que eu quero que você pense a partir de agora. O A se chama coeficiente angular da reta. Ou, o que me interessa, taxa de crescimento da função. A taxa de crescimento da função, se você entender o conceito dela, a maioria das questões você mata sem escrever. Você quer ver? Olha as informações que eu tenho. Fala comigo. Esse primeiro ponto está me dizendo que quando o X for 0, o Y vale 1.000. Esse outro ponto está me dizendo que quando o X for 10, o Y vale 1.250. Então, olha só. Daqui para lá, o X variou 10 unidades. Foi ou não foi? Quando o X varia 10 unidades, o Y aumenta 250. O quê? Quando o X aumenta 10, o Y varia 250. O que isso quer dizer? Que a cada 10 unidades aumentadas no eixo X, o Y vai aumentar de 250 e 250. Ele quer saber 20 unidades, não é isso? Se ele quer 20 unidades, eu quero pegar esse X e aumentar mais 10. Sim ou não? Se aumentar mais 10 do X, quer dizer que o Y tem que aumentar mais 250. Então, o cara que era 1.250, se aumentar 250, fica 1.500. Os mesmos 1.500 que a gente achou lá. Só que de forma muito mais rápida. Ah, ideia, eu não acredito. Vamos mais uma? Claro, fofo. Vamos mais uma? Olha essa. O valor V de uma ação no mercado financeiro cresce ou decresce de acordo com o tempo T. O gráfico abaixo mostra a variação no intervalo de tempo das ações de uma empresa brasileira na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa. Perceba que ele tem um momento de alta e um momento de baixa, beleza? Momento de alta é determinado por uma função do primeiro grau crescente. Momento de baixa, uma função do primeiro grau decrescente. Qualquer pergunta que ele faça antes dos 5 anos, me interessa essa lei de formação. Qualquer pergunta que ele faça depois dos 5 anos, me interessa esta outra lei de formação. Pois bem, vamos ver a pergunta. A pergunta foi, calcule de acordo com o gráfico o valor desta ação 3 meses após o início da sua queda. Exatamente aqui, ai, é o início da queda. Ele que é 3 meses depois, ou seja, um período depois, certo? Então, teoricamente, sabe o que era para eu fazer? Era eu pegar esses dois pontos, esse ponto está me dizendo que quando o X for 5, o Y vale 40. E quando o X for 7, o Y vale 16. Pega os dois pontos, vai no cantinho, acha a lei de formação ou por sistema ou pela matemática védica, que a matemática védica é o cara que você sabe disso. E aí, depois disso, você encontra a lei de formação. O problema é que depois da lei de formação pronta, você vai ter o Y, que é em reais, em função do T, que é em anos. Ele não perguntou anos depois, ele perguntou 3 meses. Então, o que quer dizer que você tem que converter o meses em anos? É, 3 meses, quanto que é de 1 ano? Vamos pensar? 1 ano tem um total de 12 meses. Eu quero 3 meses. Eu quero 3 de 12. O que é 3 de 12? 3 dividido por 12. Que isso é um quarto ou 0,25? Meu Deus! É pra no lugar do X colocar 0,25? É 0,25 depois do 5. Então, depois que você encontrar a lei de formação, que ela não é uma lei de formação muito bonita, lá no lugar do X você teria que colocar 5,25 e fazer a conta. Mas você é um cara ligado na taxa de crescimento ou decrescimento da função. Quero você comigo, tá? Vem comigo, olha só. Esse ponto tá me dizendo que quando o X for 5, o Y vale 40. E o segundo ponto, quando o X for 7, o Y vale 16. Do primeiro ponto para o segundo ponto, o X valeu quanto? 2. E o Y caiu quanto? 24. O que isso quer dizer? Que em dois anos a ação caiu 24 reais. Daqui pra cá passaram-se dois anos. E daqui pra cá a ação caiu 24 reais. E ele tem um decrescimento constante. Quer dizer que se em dois anos ele caiu 24 reais, em dois anos ele caiu 24 reais, pegue esses anos e converta em meses, porque a pergunta está em meses. Dois anos são quantos meses mesmo? Isso, 24. Quer dizer que em 24 meses a ação caiu 24 reais. Ora, se em 24 meses a ação caiu 24 reais, quer dizer que ela caiu 1 real por mês. Ela caiu o quê? 1 real por mês. E se ela caiu 1 real por mês, a cada mês que passa, diminuiu o real. Hoje a ação é 40 reais. Ele perguntou três meses após o início da queda. Três meses? Depois de três meses a ação caiu 3 reais. Gabarito, o que era 40, caiu 3 reais, vira 37. Matamos a questão sem escrever. Se entendeu o poder da taxa de crescimento da função? Não foi fofo? E aí vamos mais uma, que era a taxa de crescimento, você arrasando, hein? Trouxe mais uma do Enem, essa aqui é do Enem, olha só. A raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. Muito bem, o gráfico mostra a cobertura porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013, 15 e 17, no município de BH, Minas Gerais. Pois bem, olha o que eu tenho aqui. Os valores das coberturas dos anos 2014 e 16 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura da vacinação da campanha antirrábica, nos períodos 2013 a 2015 e de 2015 a 2017, deu-se de forma linear, quer dizer que tem crescimento ou decrescimento constante. E aqui está o nosso gráfico. Aí vem a pergunta. A pergunta é, qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? 2014, ele quer saber quanto é. Vamos pensar? Ele tem um crescimento, aliás, nesse caso, decrescimento constante, certo? Aqui eu tenho 2013, que é 67, e aqui eu tenho 2015, que é 59. A minha pergunta é, o 2014, ele não está bem no meio entre os dois, se ou não? Tá, né? 2014 está entre 2013 e 2015. E se ele está bem no meio, e esse cara tem um decrescimento constante, adivinha o que tem que acontecer com aquela porcentagem? Ela também vai estar bem no meio. A ideia é, eu não acredito, claro, e é que em um ano ele cai um tanto, mais um ano ele cai o mesmo valor. Como é que eu faço para descobrir esse valor? Fácil. De 67% para 59%, quer dizer que ele vai cair 8%. Só que ele cai 8% em dois anos. Ele cai 8% em dois anos. Quer dizer que em um ano ele cai 4%. Então, eu era 67%, caiu 4%, virou 63%. Matamos a questão, gabarito, letra B. Não foi fofo? Lembrando que se quiser, pode achar a lei de formação, substituir, como a gente fez aquela primeira questãozinha lá da Federal de Santa Catarina. Mas se você enxergar, meu intuito é que te fazer enxergar essa taxa de crescimento, fica tudo muito mais rápido. Pegou amanhã? Agora eu quero você treinando, resolvendo as questõezinhas, para a gente arrasar. Um beijo para vocês, te vejo nas questões, e dá tchau para o dedé. Tchau! Tchau!